Há 7 mil milhões de pessoas neste planeta e todas elas são diferentes. Existem muitas características que nos distinguem, mas nos dias de hoje há algo que nos diferencia, que nos divide e define quem nós somos. No entanto, a vida dá mais voltas que o próprio planeta onde vivemos e a principal característica que nos define muda rapidamente. Ainda me lembro do dia em que tudo mudou, como se fosse ontem. Consigo ouvir tudo na minha cabeça, desde tocar desesperado o telefone, o forte o ater à porta e a voz, aquela voz de desespero, abafada pelas minhas preocupações de já saber o assunto. Tinha perdido tudo. Não, não me reconformei. Não podia estar tudo acabado. Teria de haver forma de resolver isto. Ainda me lembro do dia em que tudo mudou, como se fosse ontem. Era um dia como os outros. Os olhares de desprezo passavam rapidamente por mim. E assim o tempo passa, segundo a segundo, minuto a minuto. Mas algo no meu caminho estava prestes a mudar a minha vida. Seria a recompensa pelos vários esforços que tinha feito para sair daquela vida? Rapidamente me apressei a apanhá-lo. O papel mágico que dias mais tarde foi a revelar-se. Qual será a probabilidade das nossas características mudarem de um dia para o outro? Talvez nenhuma. Mas por mais aleatória que seja, acaba sempre por ficar como deveria ser. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto